Música Bem, nós vamos contar agora a história de mais um que escreveu a sua página, ou as nove páginas, nove anos do futebol local e até mesmo fora. Esse aqui é o César, batendo bola com seu filho Pedro Henrique e essa garotada, no campo onde tudo praticamente começou. E um sonho que ele mantém vivo, dá oportunidade, como ele sempre assistiu na vida e acreditou no seu sonho. Música Essa história de Theo, desde criança, meus pais, de um sobrinho, primo deles, algo assim que não me vem muito na lembrança. O que representa esse campinho aqui? É o início de tudo na nossa carreira de jogador, é o início que a gente começa, é onde a gente dá o nosso primeiro passe. Então, aqui, essa criançada, eu comecei como elas estão começando hoje aqui, né? Então, eu tenho esse prazer de hoje poder estar trabalhando junto com essas crianças e poder chegar, estar no auge também delas, como eu sempre alcancei, né? O auge do futebol também. Saiu daqui, então foi o teu primeiro clube. Foi quem foi? Saindo daqui desse chão de barro, meu primeiro clube foi o Rio Negro, onde comecei na categoria juvenil. Passado o tempo, fui criando maturidade, né? Pegar a categoria de juvenil e depois subir para o time profissional. Conhecendo o estado de São Paulo, Rio, Brasília. A gente continuou jogando futebol em Brasília. Na minha vida, nasceu meu filho, né? Pai, eu amo o senhor, eu quero ser jogador, quero que o senhor se orgulhe de mim, que o senhor viaje comigo para todos os lugares que eu for. Para o senhor me dar umas dicas do futebol que eu for jogar. Dona Maria, o que essa pessoa significa para ti? Tem várias Marias, mas a sua é a sua Maria. Cara, de todas as as Marias são tudo especial. Todas as as Marias são trabalhadoras, mas a minha não tem igual. O César, o sonho dele era de ser jogador. Ele ainda lutou muito, né, pela bola. O sonho dele era ter uma peixaria. Então, assim, aquela Dona Maria ali, ela é tudo para mim. Foi a que me gerou, me colocou no mundo. Deu o ar, o único fôlego dela de vida para me manter vivo, tá? Porque o que ela passou, Amarildo, não tem explicação. E o que ela me fez a gente sentir no mundo, como sobreviver a essa vida de jogador, eu agradeço muito a ela e a Deus. Se ela torcia a favor e contra... Rapaz, isso é uma história engraçada, né, Amarildo? Agora me conte uma história que a senhora foi para todos os jogos dele, César, o seu Téo, que a senhora torcia os dois times. Do Rio Negro. Eu torcia contra. Tinha jogo, rapaz, Rio Negro e Nacional. Várias partidas que a gente participou, né, cara? E a minha mãe estava lá na cabine, lá em cima, junto, torcendo. E tinha hora que ela... O nosso time estava sendo atacado. Ela gritava. Vai, 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 vai. E quando eu pensava que não, o time estava atacando, o nosso time, eu defendendo. Ela vai, 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 saia gol. A minha mãe gritava de lá. Eu ficava passando por um, quando minha nora dizia, não é esse, Dona Maria, é aquele. Aí eu gritava para todos os dois. Todos os dois tinham que ganhar. Quando ela gritava de lá, rapaz, era gol adversário. Minha irmã ria para ela, mãe, não foi o gol do time do seu filho, foi o gol do adversário. Eu não sabia qual era o time que ele jogava e o time que ele não jogava, porque eu não acompanhava, né? A gente chegava em casa, ela ia contar a história. Eu não aguentava, falei, mãe, a senhora é traíra mesmo, a senhora torcia contra, né? E esse teu filho aí, que é uma coincidência tua com ele, né? Meu filho, cara, depois que ele nasceu, né, Marilda, eu tive que fazer uma escolha, uma opção de vida, né? Porque a gente sabe que futebol é uma vida ingrata. Ele te dá como ele te toma. Nove anos jogando futebol, atuando, dedicar os caminhos fáceis do futebol para ele, que ele possa expandir também, que possa conseguir mais sucesso do que eu. A tua vida é marcada por muito esforço, muita dedicação, iniciativa desde pequeno de ter teu próprio negócio. Sem sonho, o ser humano não consegue viver. Se ele tiver sonho, ele almejar se batalhar dia e noite, ele consegue ter o sonho dele. Então, a gente passou muita dificuldade. Um dos sonhos que o meu pai era peixeiro, trabalhou muito tempo na feira, carregando peixe. Então, eu queria poder dar o melhor para a minha família. Graças a Deus, hoje eu montei uma peixaria, estou trabalhando no rumo do peixe junto com a minha família também. E aqui você também realiza uma parte do teu sonho, aonde você começou e aonde você procura alimentar esse projeto, se chama Força Jovem. Toda criança quer, né, cara, ter uma categoria de base. E eu não tive essa base que essa criançada estão tendo. E hoje, daqui, com certeza vai surgir bons jogadores, né, Marildo? Que a gente está apostando com o conhecimento que a gente tivemos no futebol, a gente sempre está passando para eles. Futebol ele vai te dar, futebol vai te tirar, tem que saber ganhar e saber perder. Tu queres aproveitar o fim dessa entrevista e deixar uma mensagem? A mensagem que eu quero passar para cada um, para essas crianças que estão aqui, é se espelhar numa pessoa. Se espelhar nas coisas boas, porque eu acho que se espelhando tendo um espelho para a nossa vida, Marildo, a gente consegue fazer algo de bom. Porque, graças a Deus, eu tive um espelho na minha vida, hoje eu agradeço. Já falei várias vezes para ele. Ele é um cara que despontou no futebol, no cenário do futebol amazonense, no mundial também. É um grande atleta que acho que todo mundo conhece, Sidney, irmão do João Carlos Cavallo. Quero agradecer muito a você, meu parceiro, por você existir aqui, tá bom? Você, para mim, foi uma referência de espelho. Até hoje, agradeço muito o que você fez por mim, beleza? Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus